Plataforma nova pagando, não sai desse vídeo, porque eu vou te passar uma plataforma nova pagando, mas não para por aí, tá cheio de vídeo por aí dizendo isso pra você, não tem mesmo? Só que eu aqui não vou só te falar a plataforma nova, eu vou te dar a cereja do bolo pra você realmente se cadastrar numa plataforma nova e como que eu tô tendo ganhos diários nela, eu vou te explicar tudinho, então só por isso eu já mereço o teu like nesse vídeo, fica até o final, é um vídeo curto mas a gente quer compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tanto que eu te desafio a depois que assistir esse vídeo, fazer o passo a passo que eu vou te dizer aqui colocar nos comentários qual foi o teu resultado pra gente mostrar pro pessoal aí que realmente essa plataforma nova paga ok por que que eu digo paga ok? Bom, claro que tá cheio de plataforma nova sério, beleza, mas tu já pegou alguma plataforma nova que você ganhou e na hora de fazer o saco não conseguiu? Bom, eu cheguei a passar 2, 3 dias tentando sacar em algumas plataformas e não consegui, sabe por quê? Acabei deixando pra trás porque tu fica perdendo tempo e tempo hoje em dia é dinheiro porque eles começam a pedir documentos e aí até te dar a próxima resposta, o suporte já passou, né? mais um dia e assim vai, assim vai e ainda tem algumas aí que no final de tudo te diz assim é... coloque um valor pra você fazer o saque, olha, se você colocou um valor na plataforma, ganhou, você quer sacar imediatamente bom, então eu trouxe essa plataforma nova que eu deixei pra você abaixo na descrição, o primeiro comentário fixado primeiro, pra você fazer um cadastro novo, mas calma que não para aí, por aí, presta atenção tu já ouviu falar que tem algoritmos, né? Nas plataformas, nos slots, nos jogos, todos sim, tem algoritmo só que o algoritmo de uma plataforma nova, ele ainda, claro, está em aprendizado e aí o que nós vamos fazer? Driblar isso, primeira coisa, cadastro novo, fazer o seu primeiro depósito eu particularmente, como eu já estou atento nesse mercado, eu já sei que quanto maior ali o valor que eu desse for um pouco mais que o mínimo, eu já tenho mais chance porque só aí tu já ganha bônus mas faz o teu primeiro depósito e presta atenção, tu vai navegar dentro da plataforma em torno de 4 a 8, 9 minutos o algoritmo já entende que você veio pra fazer parte da família, tá entendendo? são algumas coisas que você usa e eles nunca te falam nos vídeos e aí, o que mais que você vai fazer? vai navegar ali dentro vai abrir o teu jogo predileto e colocar aqui nos comentários qual foi o teu resultado pois essa plataforma está concorrendo a patrocínios aí quanto mais pessoas ela trouxer num determinado tempo, melhor pra ela, tá entendendo? então por isso que realmente a estratégia está funcionando eu espero que eu tenha te ajudado, até mais! obrigado! Obrigado.